Confira agora as empresas que apoiam a fundação da TVSOL e as entidades que trabalham para construir uma Indaiatuba melhor. Fique agora com o ShopSOL. Já conhece o Clube Confiança? É um sistema de fidelidade de todas as unidades de poços de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro, em qualquer abastecimento ou consumo, nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Qualidade e preço baixo você encontra na Borracharia Claudinei. Há 29 anos, realizando o melhor atendimento de Indaiatuba, Borracharia Claudinei fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 360, próximo ao óculos. E não se preocupe se você não tiver como chegar até a Borracharia. Nós vamos até você. Ligue ou envie uma mensagem para o nosso autoatendimento do número 19 994549640. Há mais de cinco anos, com enorme experiência e variedade de serviços e produtos em jardinagem, a Flores do Parque está de casa nova, com muito mais espaço e variedades para você. Projetos paisagísticos, comércio de plantas, acessórios para jardinagem, plantio e manutenção de jardins, residenciais, comerciais e condomínios. Flores do Parque, seu jardim merece se cuidar. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse. Qualidade e design que duram. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos flex do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC. Sua saúde em primeiro plano. A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão mama móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Padaria e Confeitaria Carvalho, a mais completa da cidade. Temos os mais variados tipos de bolos, doces e também nosso charmoso kit festa. Por apenas R$ 144,00, você leva um kit para a sua festa com bolo, mini salgados e brigadeiro para 20 pessoas. Isso mesmo, um kit festa para 20 pessoas por apenas R$ 144,00. Aceitamos também encomendas de empresas. A Padaria e Confeitaria Carvalho fica na rua João Martini, número 916, no Jardim Morado do Sol. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. A Pó Felicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plantagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Pó Felicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 do Centro. Bom dia, compadre! Bom dia, compadre! Tudo bem com você? Tô nada, sou! Não consigo dormir direito! Uai, compadre! Já ouviu falar na Fisio Mag? Eles têm um tar de um colchão magnético que tira a dor de tudo! Exclusive eu e a Dita compramos o tar do colchão! E é bom mesmo! E ganhamos quatro travesseiros baguá de flocos! Dormo bem mesmo! E é caro, compadre! Que nada, sou! O pessoal lá é bão de negócio! E de onde fica a Fisio Mag? Pertico daqui, sou! Na rua Emílio Lopes Cruz, 488, no Jardim Besonte, pertico da rodoviária! Mas olha só, compadre! Devido o tar do coronavírus, eles estão trazendo aqui em casa! É só ligar no zap 982928998 ou per 997965224 e chega rapidinho! O compadre Custó disse que tira a dor em pé de cotovelo! E é! Bem-vindo ao Vila Elvéssia, do programa Casa Verde e Amarela! More em um local com fácil acesso às principais vias da cidade, com uma área de lazer completa para todas as idades! Saia do aluguel e mude já para um apartamento ideal para a sua família! Avaliamos seu carro ou moto para entrada! Financie hoje e ganhe documentação grátis! E ainda conte com parcelas que cabem no seu bolso! Agende sua visita! Vila Elvéssia! A Duipasso Sapataria une tecnologia e tradição em um só local! Além da tradição e consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr! Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo! Duipasso Sapataria! Somos especialistas para cuidar dos seus passos! Olá pessoal! Tudo bem? Você sabia que você pode ser um doador de cadeira de roda? É isso mesmo! Nós do Rotor Clube de Salto, nós estamos fazendo uma campanha. Se você doar aquela tampinha de prática que você tem na sua garrafa e pet que você compra para utilizar no dia a dia, a latinha de cerveja, de Coca-Cola, de refrigerante de forma geral, o lacre, isso transforma em cadeira de roda! Pode acreditar! É verdade! E as lojas 100 serão um ponto de coleta! Então eu gostaria de pedir um favor para você, assim que você abrir uma latinha, guarde o lacre, abrir uma garrafa pet, guarde a tampinha e entregue nas lojas 100. Você será um grande doador de cadeira de roda! Tá bom? Posso contar com você? Então valeu, hein? Um grande abraço! É isso aí! A Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Laudo Prime, laudo fotográfico de motor, laudo para transportes escolar, vistoria veicular, laudo de transferência, perícia cautelar automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flanegue Embalagens. Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar! Este foi o ShopSol de hoje. O ShopSol de hoje.